Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês Eu sou Felipe Keite e essa é mais uma Gameplay aqui no canal pra vocês Rapaziada, hoje não é um vídeo de série, vida real, não é um vídeo Podem ficar tranquilos que a série vida real ainda vai ter amanhã Vai ter amanhã, depois de amanhã vai ter, vai ter, vai ter, vai ter Provavelmente vai ter até o episódio 150, a série, e aí vai começar a segunda temporada Mas o assunto do vídeo de hoje vai ser sobre o sorteio do golfe da vida real Do Rebaixados Elite Brasil Você que quer participar do... é bem simples Eu tava vendo como que eu podia fazer Aí o que que eu tava pensando? Eu tava pensando em fazer um... lá no meu Instagram Igual aqueles caras, aquele povo faz, só que ele faz em... só que ele faz na vida real Só que eu vou fazer num jogo Aí o que que eu tava pensando em fazer? Eu tava pensando em fazer aqui no YouTube mesmo O que que você vai tá fazendo? Eu acho que eu vou... ou não, não sei, mano Não sei se eu faço no Instagram ou aqui Eu acho que eu vou fazer aqui É, vamos fazer aqui Pra você tá participando desse sorteio Deixa eu parar o carro aqui, ó Que assim Pra você tá participando desse sorteio Que que você vai tá tendo que fazer Eu vou inventar as regras aqui agora Vocês vão comentar nesse vídeo que eu tô fazendo Comenta demais Tipo assim, você terminou de comentar o primeiro comentário Já comenta o outro Comenta Comenta demais Comenta muito Mano, comenta demais nesse vídeo Você que tá assistindo aí, já assiste comentando Tipo assim Você terminou Você faz um comentário Tipo assim Aleatório Eu quero ganhar Comenta Aí comenta o outro Eu quero ganhar Eu quero ganhar Eu quero ganhar E vai comentando qualquer comentário Qualquer comentário Comenta aqui no vídeo Comenta nesse vídeo aqui Aí embaixo Você aperta no botãozinho Comentar E vai comentando Vai comentando Aí quando você comentar Eu vou tá fazendo o que? Aí eu vou tá Abrindo uma live Aqui no Aqui no Youtube mesmo Vou tá lá vindo É Eu vou Tipo assim Eu vou ver que dia vai sair a live Eu vou abrir uma live Aqui no Youtube E aí eu vou baixar um aplicativo No No celular Vou baixar um aplicativo no celular Não é aqueles que o povo faz na negócio O que que eu vou fazer? Eu vou tá baixando um aplicativo no celular Uma roleta E aí eu vou tá olhando Quem comentou nos comentários Um exemplo Comentou um menino chamado Gustavo Eu vou colocar lá na roleta Comentou um menino chamado Lucas Gabriel Gabriel Henrique Esses nomes aí Aí eu vou colocar a roleta pra girar Vai ser melhor de três Quando a roleta dá Tipo assim um exemplo Rodou a primeira vez Caiu no seu Tipo assim No nome Vou dar um exemplo Gustavo Caiu no primeiro nome Gustavo Aí rodar de novo Caiu no Gustavo de novo E rodar de novo E caiu na terceira vez Gustavo Ele é o ganhador Aí do golfe rebaixado E eu vou tá gravando o vídeo Na minha série Vindo entregar na casa dele Beleza? É E então mano Essa live eu vou ver ainda Que dia que eu posso fazer Provavelmente Vai tá aí na descrição O dia da live Aperte aí na descrição Que eu Provavelmente Quando eu terminar desse vídeo Eu vou ver a data E vou colocar na descrição Provavelmente vai tá aí na data Beleza? Vai ser uma live Essa live vai tipo Sair ao vivo Aí vocês correm Pra assistir essa live Essa live Não sei quantas horas vai dar Beleza? Vai ser a live do sorteio Tá ligado? Aí você pode postar um vídeo No canal do YouTube seu Tipo se você ganhar Você coloca Ah Ganhei o golfe Rebaixado Do sorteio do Felipe Mano Vai ser muito top O golfe vai vir do jeitinho Que tá Mano O golfe tá impecável Muito top O golfe Rebaixado Esse golfe aqui É da minha série Então tipo assim Você que ganhar Você vai falar Caramba Ganhei o golfe Que já participou Da série do Felipe Tá ligado? Vai ser esse golfe Aqui mano Vai ser um golfe Muito top Mano Você que quer ganhar Um golfe muito top Então Não percam Vai aí na descrição Do vídeo E olha Não é pra É Comenta nesse vídeo Viu rapaziada Comenta muito E mano A descrição do vídeo Fala o dia da live Tamo junto Boa sorte pra todos No sorteio Tamo junto